Olá a todos, bem-vindos de volta ao canal, quer dizer, vocês estiveram sempre cá, eu é que tive umas pequenas férias de maternidade e agora estou de volta, portanto, bem-vindos de volta ao canal nesta edição pós-parto, nesta minha nova versão de mamã a tempo inteiro. Sei que este vídeo vem ligeiramente atrasado, assim, ligeiramente atrasado, quer ver, porque eu realmente não me comprometi com nenhuma data, mas para mim vem atrasado porque eu gostava, eu achava que ia ter capacidade de gravar este vídeo logo a seguir ao quarto para vos contar tudo, como é que foi, mostrar-vos algumas imagens, fotografias e tudo mais, mas a verdade é que tudo aquilo que me apetecia fazer era ficar a dar beijinhos e miminhos ao meu bebê e ainda hoje me apetece isso e já passaram dois meses e realmente não tive cabeça em disponibilidade mental para montar câmaras e trepés e luzes aqui, luzes aqui deste lado, por isso não aconteceu, mas estou de volta e é exatamente sobre a minha experiência, o meu parto que eu venho falar-vos hoje, partilhar um bocadinho convosco e também para eu própria reviver esse momento que foi mesmo, mesmo especial. Então, vamos começar pelo princípio. Então, eu dei entrada no Hospital da Luz dia 21 de Julho, que foi quando nasceu o Xavier e porque é que eu dei entrada nesse dia? De manhã, eu passei uma noite péssima, dia 20 para dia 21 péssima, cheia de dores nas costas e na barriga e não conseguia dormir nada direito, mesmo, mesmo, uma noite mesmo chata. Eu já tinha tido várias contrações, vocês que me acompanham no Instagram sabiam disso, mas não eram as chamadas contrações efetivas, ou seja, não havia dilatação, não havia o apagamento que é do pó ou do útero, portanto, o bebê não ia nascer. E, portanto, eu já não ligava muito às contrações, sabia que tinha e vivia com elas. Eram muito fortes, sim, mas cada mulher tolera a dor à sua maneira e, para mim, não eram contrações, assim, com tanta dor, apesar de, na escala do CTG, elas eram todas... batiam todas no 100 e, mas, pronto, eu já não ligava nenhuma. Por isso, dessa manhã, o que é que aconteceu de diferente? Eu tive uma perda de rolhão um bocadinho diferente das outras e eu achei que me tinham arrebentado as águas. Não foi xixi pela perna de baixo, não foi, mas foi o rolhão que realmente estava mais líquido e eu achei que me tinham arrebentado as águas. Portanto, falei com a minha médica, ela disse, não, vá para o hospital, com calma, toma o seu banhinho, toma o pequeno almoço e vá para o hospital. E, assim, foi. Avisei o David que iríamos para o hospital com as malinhas feitas, o bebê poderia ou não nascer, não sabia muito bem como é que aquilo ia funcionar, mas, levámos as coisas todas connosco, o kit das células estaminais e lá fomos. Demos entrenada aí por volta das 11 da manhã, mais ou menos, à chegada, fui vista pelo médico que estava na urgência, que me fez um toque e, que deu um bocadinho, confesso, e disse-me, olha, não tem ainda a dilatação feita, mas como está com dor, vou pular no CTG. E eu pensei, ó, no CTG, vão pular no CTG, vou para casa, já tenho contrações, mas se não há mais nada, são só contrações, isto já eu tive. Mas, pronto, fui para o CTG e avisámos a família, era o domingo, e dissemos, olha, estou no CTG, mas, olha, daqui a 20 minutinhos estou despachada, este final foi falso alarme, vou voltar para casa, portanto, sim, podemos manter o almoço, um peixinho grelhado, tudo bem. Está bom, um dia ótimo de sol e, pronto, fui para o CTG e as minhas contrações, lá estavam elas, todas, pima, 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 sem, 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 todas as seguidinhas e a enfermeira disse, ai, mas as suas contrações são tão fortes. Uma outra enfermeira, porque eu nunca lá tinha dado domingo, que eu disse, eu sei, mas é que são sempre assim, não há problema. Ai, mas o médico quer vê-la, não é mesmo? Fez-me outro toque, não, se nesse segundo toque eu já tinha, então, um dedo de dilatação, ele disse-me, não, já não vai para casa, já vai ficar aqui. E aí caiu-me tudo, eu, ai, ai, que agora é a sério, vou ficar aqui, então, mas, de repente eu estava a saber preparada e depois fiquei, ai, então, e agora, o que é que se faz, o que é que eu faço? E o médico disse, não vai dar entrada, eu vou avisar já a sua médica, não há problema nenhum, essa parte trato eu, vai fazer o registro ali à recessão. A enfermeira disse, então, olha, o pai agora vai ao carro buscar só a primeira roupinha que quer para o bebê, só a primeira roupa, a máquina fotográfica, essas coisas, o kit das células terminais, mas o resto, uma linha da mãe, não sei o que antes, isso deixa ficar lá no carro, não vamos precisar para já, porque a mãe vai vestir a bata e pronto. E assim foi, o David foi ao carro. Nisto tudo, eu liguei para ligar-nos outra vez para a família e dizer, afinal não, afinal a Sofia já vai ficar internada, a bebê vai nascer. E eu liguei logo para a minha irmã, porque a minha irmã, como é enfermeira, eu pedi à minha médica, se ela podia assistir ao parto também, o David também não se importava, e a minha médica falou com a equipa dela e não havia problema, ela ficou, claro, do lado do pai, não ficou da parte técnica, digamos assim, da parte médica, mas me pôde assistir e foi espetacular, mas já vos conto mais dessa parte. Então liguei para a minha irmã logo a dizer, mana, afinal vem para Lisboa porque o bebê vai nascer, quer dizer, não vai nascer já, já neste segundo, porque eu tenho um dia de dilatação, não é? E demora horas. Já tinha ouvido dizer, primeiras gravidezes, é muito provável que eu demore, tipo, 20 horas. Portanto, está tudo bem, se calhar só na chamanha, por isso, vamos lá com calma. Toda a equipa de enfermeiras que esteve comigo nos vários turnos, porque entrando morou tanto tempo que passaram vários turnos, foram tão queridas, tão simpáticas, foram mesmo uma parte fundamental no meu trabalho de parto, porque a minha médica, efetivamente, só esteve comigo no final do dia, ela vinha comigo ver como é que estava, mas depois voltava a sair, e as enfermeiras é que estiveram comigo o dia inteiro, e entravam, 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 e pronto, então, preparei-me toda, vesti a bata, e entretanto, a minha médica também apareceu, e disse, então vá, vamos fazer assim, como se ainda não está com a dilatação feita, vamos ajudar, vamos fazer um bocadinho de ginástica. E aí começou a Odisseia, eu tenho estes vídeos gravados, que foi a minha irmã que gravou, vou-vos mostrar aqui assim, eu vou tirar o som dos vídeos, porque nós tínhamos a música ligada, e por causa dos direitos aqui do YouTube, eu não posso passar com os vídeos, mas estávamos a ouvir, tanto, olha, tanto, tanto, estava a televisão ligada, portanto, tanto estamos a ouvir deslandes, como estamos a ouvir, já nem me lembro, Spice Girls, olha, assim, todas umas músicas completamente loucas, porque era o que estava a passar na televisão na altura, e pronto, e nós deixámos ficar. E então foi o dia todo nisto, foi literalmente o dia todo nestes exercícios que vocês estão a ver aqui ao lado, para ajudar-nos da dilatação. Eu já tinha levado a epidural, era logo a epidural, não foi tão mal como eu achava, eu achei que ia ser horrível, tipo, uma dor, uma coisa, doeu um bocadinho, mas não foi mesmo, mesmo, mesmo super horrível como eu achei que ia ser, portanto, fiquei muito contente. Obrigada, senhora, anestesista da epidural, foi maravilhoso, não doeu isso tudo, portanto, foi fixo. Eu até disse ao David assim, amor, afinal não foi assim tão complicado, e ele responde assim, porque tu não viste o tamanho da agulha, e eu, ok. Ainda bem que eu não ouvi. Foi até às... o Xavier nasceu em 11h30, 11h29, portanto, foi para aí até às 10h45 nestes exercícios, que vocês viram aqui, assim, nos vídeos. Quando a minha médica veio ver já, ao final da noite, eu já tinha 7 dedos de dilatação feita, e o bebê não descia. Portanto, não havia diferença no colo do útero, depois da dilatação estar feita. E, então, alguma coisa estava a acontecer, não é? Então, foram buscar o ecógrafo, fizeram uma ecografia, então, o que é que acontece? O Xavier estava virado de barriga para cima. Nós já sabíamos que ele não estava completamente bem encaixado, mas tivemos o dia todo a fazer exercícios, tive o dia todo a fazer exercícios para ele rodar e ficar com a cabeça para baixo, que é como eles têm que nascer, ou como é suposto deles nascerem, portanto, com as costas assim, para aqui e para a frente e a cabecinha virada para baixo. E ele estava exatamente ao oposto, com a cara virada para cima e o peito todo aberto. Estava assim, todo esticadinho. Exatamente ao contrário, com a pedula toda torta. E, então, a minha médica disse, olha, então, eu vou chamar uma enfermeira que é especialista nestas coisas e vamos tentar virar o Xavier manualmente. E eu disse, bem, não sei exatamente o que isto quer dizer, manualmente vou aqui mexer na barriga e vou tentar rodá-lo. Mas não é bem assim, na verdade. Como podem imaginar, não é pela barriga, é mesmo por baixo. Não é uma coisa bonita. Eu já estava com muitas dores nessa altura, porque já não podiam dar nenhum reforço da anestesia, porque se eu fosse para a cesariana, tinha que levar a anestesia da cesariana, portanto, já não podia levar mais nenhuma anestesia do parto normal. E, portanto, enfim, aí já tinha muitas, muitas dores. Já estava com os contrações, estava a sentir as contrações todas desde o início. Portanto, já estava a fazer aquela respiração que nos ensinam. E a enfermeira foi amorosa e tentou realmente rodar o Xavier dentro da barriga. E tentou, tentou e não estava a dar. Ele estava completamente encaixado dentro da minha bacia e não dava. E ela explicou-me. Então é assim, há bebés que nascem nesta posição. O que acontece é que a maioria das vezes eles deslocam o ombro, partem a clavícula, porque eles estão mal posicionados para passar num canal tão estreito. E neste momento, quando ela me diz isto, eu o virei para a minha médica e disse Doutora, sabe fazer bem cesarianas? E há alguns anos a regressão, sabia, claro que sei. Eu disse, então vamos para a cesariana. O meu bebê não vai deslocar um ombro nem partir a clavícula, nem sequer a hipótese disso acontecer, para nascer. Não vai acontecer isso. Portanto, vamos para a cesariana. Já fiz todo o trabalho de parto, tenho a dilatação feita. Tentámos tudo o que havia para tentar, portanto, vamos para a cesariana. Que era uma coisa que eu não queria à partida, mas, acima de tudo, o que eu queria era que o meu bebê nascesse impecável, sem dores, coitadinhos, sem o vir todo cheio de mazelas. E foi isso que aconteceu. Portanto, a minha médica disse Ok, então daqui a 15 minutos você tem o seu bebê nos braços. Então, lá fui eu, em respirações como se fosse de parte normal, porque estava cheíssima de dores, cheia de contrações. O David e a minha irmã foram-se preparar para entrar também no bloco. Eu fui para um lado do corredor e eles ficaram no outro. Ainda um fui para a sala de partos e pronto, e aí prepararam-me toda. E aí começa uma nova aventura, que é a preparação para a cesariana. Eu não estava preparada para aquilo. Eu não fazia ideia como é que era uma cesariana. Tinha umas leves noções porque a minha cunhada teve cesariana e contou-me, mas eu achava mesmo, eu não vou ter cesariana. Eu não vou. Não sei, eu me disse na cabeça, eu não vou ter uma cesariana. Portanto, eu não estava para ir preparada. Eu li tudo sobre os partos normais, vaginais. E para isso eu estava preparada. Para o resto, eu não estava, não confesso. Mas pronto, deitaram-me na tal da quesa, da sala de partos. Todos os patios cheios de luzes por todo o lado e a crãs e tudo. Parecia que estava num laboratório de ficção científica. E depois, o que é que acontece? A enfermeira, a anestesista, explica-me, olha, então vamos fazer aqui um teste com algodãozinho. Está a ver o que está a sentir aqui no braço? Está frio, aqui não tem nenhuma anestesia. E o que vai-se sentir na zona da barriga é este frio, não é aquele, não sei o quê. Explicou-me as diferenças do que é que eu iria sentir. Ou seja, eu iria sentir alguma coisa, mas não ia ter dor no corte, não é? Nem no bebê a sair. E nisto o que acontece? Amarram-me, tipo Cristo Rei, assim, com as mãozinhas. A minha cunhada já me tinha dito que isso ia acontecer. Só ia que eu me lembrei, ah, pois é, eu vou ser amarrada. A maioria das pessoas, das grávidas, não faz ideia que é amarrada. E é mesmo amarrada, quando eu digo amarrada é mesmo, é tipo com umas coisas, ah, not me the great, ou a ver, assim, tipo de pele, mesmo ali, assim, amarradinhas. E, porque é normal, nós se estamos acordadas podemos ter um espalmo e dar uma chapada a alguém. E não é suposto. E, por isso estava amarradinha. Deram-me, então, a anestesia para a cesariana. Só bem assim o paninho. Entretanto, chegou o David e a minha irmã. A minha médica mandou entrar, então, o assistente dela, um médico assistente. E, ah, deve ter feito o corte, não é? Eu não senti essa parte, fez o corte. E depois, ele, basicamente, isto é a descrição do David, porque eu como estou deitada eu não consigo ver. Mas ele que viu, ele disse, não, Sofia, ele pôs em cima da Marquesa. Em cima de ti, na Marquesa. E eu senti uma dor gigante. Que eu aí, eu não estava à espera. São estas imagens que vocês estão a ver, que eu estive a morder a do lábio e as lágrimas caíram. Que eu fiquei assim... Que que era aquela dor? Ele fez-me imensa força na zona das costelas cá em cima. E aí, eu não estava anestesiada. Eu estava anestesiada para ir das pernas todas, não é? Até para ir três dedos acima do mumbico. Não é ver? Assim, para ir três dedinhos acima do mumbico. De resto, para cima, que vem aqui para a zona das costelas, eu já sentia tudo normalmente. Bem, ele faz-me tanta força. Tanta força. Foi uma dor horrível, horrível, horrível. Mas, imagina, cinco segundos a seguir, eu ouço. E o bebê já estava cá fora. E foi, basicamente, isso. A enfermeira disse-me, vou abaixar o pano. O pano, para você ver o bebê a sair. E eu disse-me, mas eu não quero ver a minha barriga aberta. Ele, não, vai ver a barriga aberta. Só vai ver o bebê a nascer. E eu, ai, meu Deus, eu não quero ver a barriga aberta. Estava, tipo, a achar que ia ver os meus órgãos todos estão a ver. Eu não quero ver a barriga aberta. E ela baixou o pano e foi maravilhoso. Porque eu vi realmente o Xavier. Eu não vou pôr essas imagens dele. Porque pode-vos fazer mesmo muita confusão. Porque ele vem, literalmente, dentro da barriga, todo coberto. Daquele vernix, daquela geleia, daquela coisa, pasta branca. Todo cheio de sangue, com a cabeça completamente em cone de estar encaixado. Aquelas horas todas ali a tentar sair pelo canal. Mas foi maravilhoso. Porque ele saiu e eu vi, assim, dedos assim abertos. Estão a ver? Assim. Ah, a chorar. Assim. Ah. Eu fiquei, ah, meu Deus. Parecia que estava a ver um parto natural. Foi, foi, foi mesmo, mesmo, mesmo lindo. E, e, entretanto, só chorava. Pronto. Assim que ele saiu, eu, de repente, caiu-me tudo. Eu estava a me aguentar super bem. E, de repente, aí desmoronei. Comecei a chorar, 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 chorar. Não conseguia parar de chorar. Lembro-me. Aí perca um bocadinho a noção do tempo. Sei que o limparam, assim, tiraram. Não é, assim, bocados de coisas que era suposto limpar-no minimamente. E puseram-no logo em cima de mim. Portanto, cortaram o cordão umbilical. Puseram-no logo em cima de mim. Portanto, veio logo para aqui. Essas imagens que vocês estão a ver, ele veio logo para aqui. E ficou aqui, assim, ainda um bom tempo. Que eu não sabia o que é que eu havia de fazer. Eu ainda estava amarrada na altura. Depois lá me tiraram as mãos e eu já consegui mais ou menos tocar-lo. Mas não sabia bem o que é que eu havia de fazer. Tinha tanto medo de, não sei, de uma guarda, de segurar mal. De, não sei, não sabia o que é que eu havia de fazer. Ele ficou aqui só, assim, deitadinho a respirar ao pé de mim. E o cheiro dele, o cheiro é uma coisa maravilhosa. Eu achei que ele ia cheirar a sangue, porque ainda tinha muito sangue em cima. E não, deu um cheiro doce. Um cheiro a flores, a gomas. Olha, não sei explicar. Foi o melhor cheiro da minha vida. Foi, tipo, aquele cheiro que eu, se pudesse, guardava num frasquinho. Para ter sempre assim... Ai, meu bebê. Ai, meu bebê. Ainda vou só pensar nisso também com as lágrimas dos olhos. Porque foi o melhor cheiro da vida toda que eu alguma vez senti. Foi mesmo maravilhoso. Mesmo, mesmo, mesmo. Ele ficou ali um tempo indo em cima de mim. Depois levaram o mesmo ali ao lado para pesar, para vestir a roupinha, para fazer, para ver o índice de apagar. Que ele teve 10, 10, 10. Portanto, eles são edições feitas. E o máximo é 10 em todas elas. E ele foi... Olha, óbvio. Está lá embaixo a reclamar que está com a minha sogra. Por isso é que eu vim aqui gravar o vídeo. E pronto. E então, ele foi. A minha irmã foi com ele. Com o bebê. Estava mesmo ali ao lado. Mas pronto, foi lá, fotografou. Foi ela que o vestiu. E o David não saiu do pé de mim. Foi maravilhoso. Ele ficou sempre, sempre comigo. Disto, a minha médica estava a cozer-me. E eu tive uma reação que acho que é muito comum à anestesia. Que é começar a tremer. Como se estivesse com hipotermia. Eu estava toda eu a tremer. Tremia, 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 tremia. Braços a tremer, assim. Mãos a tremer. Mas assim a tremer. Isto, o meu corpo mexia. Todo sozinho. O peito, tudo mexia sozinho. Eu batia o dente. Eu não conseguia parar de bater o dente. E só disse eu ao David. Por favor, vê se o nosso bebê está tudo bem com ele. Se ele está bem de saúde. Vê se ele está bem. Vê se ele está bem. Tudo bem. Mas ele não largou um segundo. Dizia-me ao seu bebê é lindo. É lindo. E eu à estante dizia. Mas eu não quero saber se ele é lindo. Eu só quero saber se ele está bem. Se ele não for lindo não faz mal. Eu só quero saber se ele está bem de saúde. E a minha médica já estava à farda de me ouvir. De certeza dizer aqui. Eu disse. Sofia, se não estivesse tudo bem com o bebê. O pediatra não tinha ido embora. Está tudo bem. Eu nem vi o pediatra nisto tudo. Eu nem vi o pediatra. Mas pronto. Eu pensei. Ok, então vou ficar mais calma. Então o primeiro bebê está bem, o primeiro bebê está bem. E pronto. E depois já veio vestidinho. Puseram-no outra vez. E foi aquela fotografia que eu publiquei. Logo a primeira fotografia que eu publiquei. Entretanto tem esta também com a minha irmã. E que esteve a chorar o tempo inteiro também. Não sabia que ela conseguiu tirar fotografias tão lindas e focadas. Porque ela teve o tempo todo a chorar. Foi. Foi super emotivo. Mas foi maravilhoso tê-la lá e ter o David comigo. Deu pé esta divisão. Ela foi ver o bebê. E que era uma coisa que eu queria. Que alguém ficasse sempre com o meu bebê. Tipo, ninguém leva o meu bebê daqui. E ao mesmo tempo. Ainda bem que o David não me deixou. Porque eu estava tão frágil. Tão frágil. Estava assim um misto de... Nem sei explicar. A maior felicidade do mundo. E ao mesmo tempo. Não sei. Sabem? Abriram o meu corpo. De repente. Tudo saiu do meu controle. E acho que só aí é que me caiu a ficha. De que o meu bebê estava cá fora. E que agora era a sério. Que agora era a valer. Portanto, eles saíram, não é? E as enfermeiras ficaram a limpar-me. Depois quando me passaram para a cama que me ia levar. Depois para o quarto. Eu comecei a ficar muito mal disposta. E as enfermeiras disseram. Se quiser vomitar é normal. Disse, eu quero vomitar. Então vomitei. A seguir a anestesia. Vomitei uma vez. E depois puseram logo o bebê outra vez ao pé de mim. E ele foi nos meus braços. Para a sala de recobre. Onde eu fiquei duas horas. Onde ele mamou a primeira vez. Que tem mais fotografias aqui também. Que a minha irmã tirou. E depois subimos. E eram para umas quatro da manhã. Portanto, nessa noite não dormimos nada. E as enfermeiras mais uma vez cuidaram muito bem de nós lá em cima no quarto. E foram, pronto, explicar-nos tudo basicamente. Foi onde o David mudou a sua primeira fralda. Pela primeira vez ele nunca tinha mudado uma fralda da vida. E mudou a primeira vez a Xavier. Foi ensinar mais um bocadinho como é que havia a dar a maminha. Como é que não dava. Como é que era. Como é que põe-nos a rotar. Pois ele bolsava muito. Como é que podíamos fazer para ajudar. Não é se ele se engasgasse. Basicamente os primeiros cuidados. Tudo o que nos ensinaram naquela noite foi precioso. Tenho a ideia que não dormi. E, pronto, esta foi a minha experiência no parto. Foi ótimo. No geral o balanço foi completamente positivo. Adorei tudo. A experiência toda foi muito duro. Sem dúvida. Foi duro. Aquela preparação toda para o parto. Foi muito duro. Não fiquei na arda frustrada por ter sido cesariana. Não fiquei. Porque sei que tomei a melhor decisão. A decisão em consciência do meu bebê. Não vai sofrer para nascer. Ponto final. E foi isso que aconteceu. Portanto, fiquei mesmo contente por ter tomado essa decisão. Sem dúvida nenhuma. E, pronto, basicamente foi isto. Gostava também de vos fazer um vídeo sobre a minha experiência a chegar à casa. Porque acho que foi muito... Aí sim, foi bastante... Foi duro. E muitas vezes não se fala sobre isso. E acho que se calhar era bom falarmos um bocadinho mais sobre isto. Sobre as visitas. Sobre os primeiros dias em casa. As primeiras horas em casa. Mas isso fica para outro vídeo. Se não é chave ficar gigante. Portanto, isso espero que tenham gostado. E escrevam também aqui nos comentários. Como é que foi a vossa parte. Se vocês já sabiam destas peripécias da cesariana. Se gostaram deste vídeo. Aqui com estas imagens um bocadinho mais íntimas. Com estas fotografias e vídeos. Eu espero mesmo que gostem. E estamos de volta. Portanto, continuem a acompanhar o Baby Bloom. Já está quase a acabar a série. Mas vejam. Inscrevam-se no canal, por favor. Eu gostava tanto, tanto, tanto de chegar aos 100 mil subscritores. Já não falta muito. Inscrevam-se. Convidem os vossos amigos a inscreverem-se também. Se gostam dos vídeos, inscrevam-se. Não custa nada. É grátis. E eu vou ficar tão contente. Um beijinho grande. E vemo-vos no próximo vídeo. Ok? Mua!